Amigo cafeicultor, estamos aqui para mais um podcast, o PodCafeicultor, um programa que a gente dedica a você, trazendo sempre entrevistas com pessoas capacitadas, com pessoas especialistas nos assuntos de seus interesses. Antes de falar, antes de começar esse podcast, eu queria dizer para vocês que estamos enfrentando uns momentos difíceis, mas que estão sendo superados, momentos de muito desafio, mas que estão só nos fortalecendo, estão deixando a gente ainda com a raiz mais profunda e deixando a gente mais forte e ainda mais experiente. Tive também um problema de saúde agora recentemente, eu tive pela segunda vez a dengue, só que dessa vez, ao contrário da primeira, ela ajudou muito e eu tive que ser internado, eu tive que ter cuidados especiais e graças a Deus, Nossa Senhora, eu consegui atravessar. Tive muito cuidado pela equipe que eu agradeço, mando um abraço, a equipe do Hospital São Francisco de Cabo Verde, o doutor João Caldino, que foi o médico que não mediu esforço e que tomou as decisões corretas, me possibilitando de estar aqui, retomando esse trabalho, que é aquilo que eu mais gosto de fazer, que é compartilhar conhecimento. Nesse problema de saúde, ficou duas lições que eu faço questão de compartilhar com vocês, uma delas é, sempre que puder, doa em sangue, isso é muito importante, a gente nunca sabe quando a gente vai precisar um ente querido, então aquilo que puder, tiver com uma boa saúde, colabore, isso faz diferença na vida das pessoas. E a outra lição que eu tomei, que eu também vou pedir para vocês, independente se vocês moram na roça, na cidade, vamos combater esse mosquito da dengue. A dengue é terrível, a dengue mata, e para quem passou, como eu, momentos muito difíceis, dá valor exatamente nesses cuidados. A dengue não tem cerca, não tem muro, então todo mundo tem que cuidar, ninguém pode descuidar de deixar a água parada, enfim, aqueles cuidados básicos que a gente vê na televisão todos os dias. Vamos todos juntos superar esse momento aí, que está acontecendo praticamente em todas as regiões de Minas Gerais. Bom, mas o assunto nosso aqui é café, e é café que nós vamos falar. Nós vamos falar de uma das mais importantes fases da cultura, que é a coleta, que em muitos lugares já começou, outros lugares estão começando, ou já vai começar em breve. Vamos falar qual a relação do clima com a qualidade, o que o cafeicultor deve se preparar de acordo com as perspectivas que temos em relação ao clima. Vamos falar de cuidados, vamos falar na busca de obter cafés especiais, vamos falar de muita coisa importante. Vamos deixar muita dica para você, cafeicultor, nos acompanhe até o final, tenho certeza que vocês vão gostar. Tchau! Segundo os dados do Sismet da Cospé, o mês de abril teve muita chuva e a maioria das regiões teve um índice acima da média. Isso aí, com certeza, em muitas áreas, fez com que o café acelerasse a maturação, passasse mais rápido, e em muitos casos, esse café caiu, parte dele caiu no chão. Vamos falar sobre isso, vamos entender um pouquinho do que a planta faz quando ela tem essa condição e vamos tentar sugerir alguns caminhos para aquele produtor enfrentar momentos como esse. Nós temos, assistimos durante a Assembleia da Cospé, lá em Cospé, uma palestra do doutor Marco Antônio, do Rural Clima, e que ele projeta que esse próximo ano vai ser um ano um pouco diferente dos últimos. Um inverno menos rigoroso, menos frio, e um inverno mais chuvoso. E aí, qual que é o reflexo na colheita do café? Qual que é o reflexo no preparo do café? Quais os cuidados que temos que tomar numa condição como essa? Vamos falar bastante sobre isso também. E vamos falar também na dificuldade de conseguir fazer cafés especiais, no nosso desafio de alcançar valorização em cafés. E vamos falar também em produzir cafés especiais. Vamos falar também como fazer cafés fantásticos, cafés que estão sendo cada vez mais valorizados, e o Brasil cada vez mais valorizado por fazer esses tipos de café. Vamos falar sobre o clima, vamos falar de café especial, vamos falar de cuidado, nos acompanhem. E eu gosto sempre de frisar, quando a gente começa o nosso podcast, que o objetivo do podcast não é falar o que o produtor deve ou não fazer. É usada a nossa experiência, é usada a experiência dos nossos convidados para mostrar caminhos, para mostrar quais são os problemas que podem acontecer. Aí sim, o cafeicultor, com mais conhecimento, junto com o seu técnico de confiança, tome as ações corretas. Nada de receita de bolo, mas sim conhecimento. Conhecimento baseado em ciência e em agronomia. E, para isso, eu trouxe dois colegas, que é uma satisfação poder-los apresentar. Está aqui do meu lado, o professor Leandro Paiva, do Instituto Federal. E aí, professor, uma satisfação ter o senhor com a gente. Obrigado, Gui. Obrigado a todos os produtores ouvintes. É isso aí, professor Leandro, que é um dos principais professores nessa questão de café especial, de qualidade de café. Do meu lado aqui também o Guilherme, que já ficamos amigos, o Guilherme que substitui um grande amigo, que era o Eder, que trabalhamos junto. E o Guilherme agora segue carregando essa bandeira do clima, dos estudos, e de nos mostrar um pouco do que está acontecendo. Não é isso, Guilherme? Prazer ter você com a gente. Olá, Gui, professor Leandro, todos que nos acompanham. É uma alegria, uma satisfação estar novamente aqui com você. Pra gente é uma felicidade falar de um assunto tão importante que é as condições climáticas e interligar isso à nossa cafeicultura. Então, muito obrigado pelo convite e é uma grande responsabilidade estar aqui dizendo, em nome de uma cooperativa, as nossas condições, os nossos desenvolvimentos cooperados. Excelente, vamos lá. E eu vou seguir fazendo a apresentação. A apresentação é do professor Leandro. O professor, ele possui graduação em Agronomia pela Universidade de Lavras. Ele tem mestrado, doutorado em Agronomia e Fistotecnia pela Universidade Federal de Lavras. Atualmente é professor titular do Instituto Federal Ciência e Tecnologia do Sul de Minas, Campos Machado. É coordenador do setor de Industrialização de Café do Instituto Federal Sul de Minas, Campos de Machado. Diretor do Polo de Inovação em Agroindústria do Café, Campos de Machado. E tem experiência na área de Agronomia, com ênfase na produção de cafés especiais, pós-colheta e industrialização. Professor, é que o Grader, é Coffee Quality? Como é que pronuncia, professor? É que a certificação que o Grader vem do Coffee Quality Institute, que é um órgão da SCA para promover qualidade de café no mundo hoje. Professor, é mestre em torra, atuando principalmente nos temas inovação, tecnologia, café especiais, análise sensorial, industrialização, torra e barismo. Não é, professor? Exatamente. A gente está aí nesses desafios agora, de poder estar ajudando o produtor com novas tecnologias, com novos equipamentos, implementos e insumos para café. Mas a gente tem um pé muito grande dentro da qualidade, dentro das consultorias, dentro dos produtores, a motivação dos alunos para produzir café especial nas propriedades. Então, a gente vem aí atuando na ideia de tirar as dores do produtor, saber trabalhar a qualidade desse produtor e ajudar na agregação. Perfeito, professor. O Guilherme Teixeira, engenheiro agrônomo, ele é o responsável do geoprocessamento da Cochupé. O Guilherme hoje é nosso sócio, não é, Guilherme? Precisou de informação sobre o clima, a gente já liga direto para o Guilherme. E aí, seja muito bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado, Gui. É muito bom estar aqui com vocês, pessoal tão bem formado, uma boa formação, pessoas que conhecem muito do negócio de café. Então, para a gente, é uma satisfação estar aqui trazendo um pouquinho das informações no qual a gente coleta na área de ação e atuação dos nossos cooperados e do trabalho da Cochupé. E eu já começo perguntando para você, Guilherme. Fala um pouquinho do cenário até aqui. O que acontece de outubro para cá, principalmente nesses últimos meses? O que aconteceu? Choveu mais do que a média? É assim mesmo? Foi isso que aconteceu? Vamos lá, Gui. Eu acho que é bom a gente frisar de onde vem essas informações nossas. Com certeza. Então, eu já convido todos a acessar a plataforma do Sismet, da Cochupé, que é o nosso sistema de monitoramento meteorológico. Hoje, as nossas informações são oriundas de 17 estações meteorológicas e 4 centros para o viômetro, um pouco mais de 400. E eu gostaria, nesse momento, de agradecer a cada cooperada, a cada produtor que diariamente faz a anotação de quanto choveu na sua propriedade. Essa informação é uma informação muito rica e a gente tem vários anos acompanhando essa distribuição da precipitação na área de ação e atuação. E é a partir dessas informações que a gente tem condições de estar aqui hoje trazendo isso para todos. Então, eu gostaria de agradecer a cada produtor que faz esse acompanhamento junto com a gente. E Maria, né, Guilherme? Como a gente vinha conversando antes de começar, às vezes no mesmo município tem lugar que chove, tem lugar que não chove direito. É muito importante essa colaboração e esse número imenso para o viômetro. É isso mesmo, Gui. A gente vê que a distribuição de chuva, principalmente falando em chuva, ela diferencia muito em uma pequena região. Então, dentro de um município, a gente observa que há vários pontos de diferença. Não uma distorção, mas uma diferença. Às vezes chove mais em um ponto, chove menos em algum outro ponto. E isso é importante a gente analisar. Por quê? A partir dessa informação, nós vamos ter condições de saber aonde essas condições meteorológicas foram favoráveis ou desfavoráveis para a produção de café. Perfeito. Então, isso é muito importante para a gente. e nós temos como objetivo, o professor Leandro está aqui com a gente, ter um projeto junto ao Polo Embrapi, o IEF Soul de Minas, no qual os professores estão trabalhando com a gente para desenvolver a nossa plataforma, Sismet. Então, nós temos por objetivo melhorar essa ferramenta e tornar ela cada vez mais acessível. E junto a esse projeto, até o final do ano, nós temos por objetivo está lá mais 53 estações. Então, até o final do ano, nós vamos ter 70 estações meteorológicas distribuídas na área de ação e atuação do Cochupé. Para quê? Para a gente ser cada vez mais preciso nas informações. Então, vamos trazer as informações. Isso aí. Então, conta para nós o que aconteceu. Eu acho que vamos voltar um pouquinho ao tempo. Eu acho que é importante a gente relembrar no ano de 2022 que as chuvas, elas pararam mais cedo. Então, a gente teve um janeiro, um fevereiro com chuva. Logo, março já reduziu e ficou março, abril, maio, junho, julho, agosto. Agosto começou umas chuvinhas. Isso. Mas o que eu quero frisar? Que a gente teve um período de seca. Um período extenso de seca e altas temperaturas. Ela começou muito cedo e teve altas temperaturas. Então, tudo isso influencia na parte fisiológica dos nossos cafeiros. Mas agosto choveu. Então, teve uma chuva não muito expressiva, mas teve uma chuva. Setembro, houve um volume maior de chuva. Essas chuvas foram acima da média que logo induziu a florada. Então, a nossa maior florada, vamos dizer assim, ela foi em final de setembro. Outubro, tivemos algumas chuvas irregulares a alguns municípios acima da média, outros um pouco menos. Mas o que é interessante? O armazenamento de água no solo começou a subir. Melhorou. Melhorou. Então, eu tinha água no meu sistema para que aconteça o desenvolvimento. Tanto o desenvolvimento vegetativo das lavouras que estão se preparando para o próximo ano, quanto as fases de desenvolvimento reprodutivo. Se eu tive flor, chumbinho, chumbão e entrando para a expansão. Novembro, as chuvas foram um pouco abaixo da média histórica. Só que o meu solo já estava com um bom volume de água. Então, apesar de ter sido um pouco abaixo, ele não foi prejudicial. Então, seguimos bem com a umidade. Depois de dezembro, em janeiro, aquele velho ditado da roça abriu a porteira. foi esse. Guilherme, antes de você passar de dezembro, eu queria chamar atenção para uma coisa. Ficou muito clara a tua explicação e nós vimos isso na prática, não é, professor? A primeira florada, enquanto que ainda tinha pouca reserva, o pegamento não foi muito bom. que as outras foi muito bom, né? A segunda foi muito boa, a segunda florada. A primeira tinha aquele potencial, mas não abriu tão bem, mas a segunda florada ela pegou praticamente inteira. Aí a condição já estava boa, né, Guilherme? É isso, porque na primeira florada, a primeira indução, o nosso sistema estava com pouca água. Perfeito. Tinha município que no mês de agosto ele estava com 13% de umidade de solo. Então é muito baco. Muito pouco. Então assim, se a gente pega lavouras novas, principalmente ela estava sentindo em campo, né? Perfeito. Algumas lavouras mais enraizadas, ela aguentou um pouco mais. Só que com isso veio uma ferrugem tardia, né? Que fez aumentar o meu índice de desfolha, né? E eu não consegui segurar muita folha por conta dessa seca, no qual prejudicou essa primeira florada. Depois não. Na segunda, em setembro, que foi mais no final de setembro, ali entre dia 25 a dia 30 de setembro, meu sistema já tinha mais água. Então, fisiologicamente tinha melhores condições. E é válido ressaltar também que todo o estresse que a planta passa, ela vai demorar uma semana, duas, até mais tempo para ela conseguir voltar a seu metabolismo normal, né? Professor Leandro, nós não vamos falar agora não, porque nós temos que esgotar o resto do ano. só que já chamou a atenção, né? Nós vamos ter mais florada, né? Nós vamos ter um café que o produtor vai ter que saber a hora de colher. É, cuja maturação vai estar mais desuniforme, né? É... Talvez a gente tenha uma... Essa carga de setembro vai ser o nosso maior volume de café maduro e de qualidade que a gente vai ter, mas a gente vai sofrer um pouco mais com esse verde que vai vir, porque a diferença da primeira florada... Do que seria a segunda, né? Isso. A primeira que pegou bem e que formou melhor, né? Para as outras floradas tem uma distância bastante grande. Então, a gente vai ter uma saia mais verde, a gente vai ter uma diferença maior na planta. É, já fica aí uma primeira dica para o capicultor. Guilherme, e depois? E de janeiro para cá? O que aconteceu? Então, de janeiro a gente observou, né? Foi registrado chuvas acima da média, então, houve municípios que em dezembro e janeiro choveu 1.200 milímetros, que é praticamente o volume de chuva do ano, né? Em muitos municípios. Então, teve um acúmulo muito grande de chuva em um período pequeno de tempo, né? O que a gente observou em campo? O que dificultou alguns manejos, né? Perfeito, atrasou. Atrasou os manejos. E em que momento a gente está entrando? Se a gente começar ali em janeiro, então, em janeiro está na expansão do fruto, o crescimento, o enchimento do fruto. O que a gente precisa ter? Precisa ter água. Então, a água teve. Isso foi muito importante para o nosso sistema, né? Só que dificultou muito a parte de manejo fitossanitário e de nutrição. Então, se eu estou em uma fase de grande multiplicação celular, diferenciação celular, eu preciso ter água, mas preciso ter nutrição. Então, vamos dizer, água faltou? Não faltou. Então, para enchimento do grão, que vai ser a nossa renda agora na colheita, então, estamos bem, né? Entendi. O que que preocupa? Manejo fitossanitário e manejo nutricional. Se a gente pecou no nutricional, eu posso estar comprometendo a minha renda. Quer dizer, não faltou água, mas faltou fertilizante ou determinado nutriente vai influenciar na qualidade. Pode ser que sim, né? Então, isso é um fator. É claro que se a gente conseguiu fazer todo o acompanhamento, eu tive boas condições meteorológicas, né? No mês de fevereiro. Fevereiro, a gente teve bastante chuva também, então, a média, em relação às médias históricas, foi um bom volume no sul de Minas e São Paulo. No Cerrado, registrou um volume menor de chuva. Então, em alguns municípios teve uma redução do armazenamento de água no solo, só que não foi um fator prejudicial, porque eu tinha água no meu sistema. Tinha reserva. Tinha reserva. Então, apesar de não ter acontecido a chuva lá no Cerrado, eu tinha água no meu solo. Então, passou bem esse período, não me prejudicou, né? E logo entrou março. Aí, março, já foi ao contrário. Teve chuvas no Cerrado, no qual, novamente, eu tive um aumento na minha reserva de água, no meu armazenamento de água, né? Então, março, foi umas chuvas irregulares, choveu mais em uma região, menos em outra região, mas eu obtive um bom armazenamento, não teve falta de água, né? E entramos em abril, né? Abril, as nossas estações, logo nos primeiros dias de abril, vamos dizer assim, no primeiro decêndio, então, houve bastante chuva no primeiro e segundo decêndio, ela reduziu no terceiro decêndio, isso está visível para a gente, né? Teve uma menor quantidade de chuva no último decêndio, mas o meu solo, ele permanece com uma boa umidade, né? A partir de agora, eu já chamo o professor Leandro, né, professor? Eu acho que essa umidade, essa chuva, ela pode ser um pouco prejudicial, porque meu grão já formou, né? O café já teve a sua fase de expansão, de enchimento, crescimento, agora é maturação, né? Então, talvez, um déficit hídrico, seja ele menorzinho, uma falta de água, ele vai ser mais propício para a nossa colheita, né? Exatamente. Professor, mas antes de falar isso, eu já vou pegar algumas perguntas que eu recebi, principalmente dos meus assistidos, pessoal envolvido com qualidade, eu vou fazer a pergunta aqui que o Matheus Prado, que é aqui de Areado, ele é aqui o Grazer também, da Fazenda Passeio, que é muito conhecida, doador, ele é consultor de qualidade também em outras fazendas, inclusive na minha, na Paraíso, e ele perguntou, e essa chuva que teve em abril, adiantou a maturação? Ela vai fazer o fruto passar muito rápido para o estágio de boia do que o normal e por que que isso acontece? Isso é bem provável, primeiro a gente tem que lembrar daquela questão da florada, tem uma florada espaçada, uma boa florada em setembro, depois a gente passou sem uma florada tão grande e depois teve uma outra, não tão grande, mas houve isso, que pegou também, e a gente tem uma diferença muito grande entre floradas de maturação, isso é um ponto. mas todo ano de umidade favorece muito a proliferação de micro-organismo. Na planta mesmo? Na planta, no fruto principalmente, que ele está mais rico em açúcar devido à polpa, e isso causa um estresse na planta. Existem outros fatores climáticos também que trazem esse estresse, a planta ficou muito tempo adaptada numa condição de chuva, então uma condição de pouco sol, um desenvolvimento de folha que propiciava ali folhas mais largas, com vários estômatos, e não acostumada a um índice de radiação muito grande. Perfeito. e a quantidade de fungos também aumenta por conta da umidade, e leva a um estresse no fruto que leva a etileno e que leva a um tempo de maturação mais curto. Isso nós vimos esse ano, principalmente em áreas irrigadas, que nós tivemos essa primeira florada pegando muito forte, lavoura que, assim, a gente estava com toda a parte fitossanitária certinha, estava tudo dentro, e mesmo essa lavoura que estava com todos os cuidados, com funicida, tudo, isso aconteceu também, né, professor? Acontece, e a planta, nessa condição hídrica favorável, mas nesse estresse de escaldadura, também começa a ser porta para outras doenças, então, assim, a ferrugem, a própria foma em alguns lugares, cercóspera, onde em altitude e em frio, né, a foma vem acontecendo, então, ela causa mais estresse, a planta não teve aquele trato cultural, né, como vocês ressaltaram, não teve aquele trato, aquele manejo adequado de nutrição, então, ela também não está, assim, com armazenamento adequado para uma necessidade de estresse por doença, né, a doença se instala com mais facilidade, a serpóspera é uma que o desbalanço nutricional pode levar a um problema de estresse por doença maior, e aí a planta sofre com isso, no sofrer, ela produz produtos, o principal é o etileno, a senescência dos ramos, das folhas, principalmente dos frutos, acelera, e aí a gente vai ter um período de maturação bem mais curto. Isso aí atingiu aquela primeira florada, né, Gleire? E depois? E aí a gente teve mais um detalhe, né, no mês de outubro, a nossa região, ela foi acometida de várias chuvas de granizo, né, então, infelizmente, isso aconteceu, no qual abriu feridas para fungos, para bactérias, que a gente teve muito relato que mesmo o produtor, entrando com o manejo, o controle foi muito difícil, então, principalmente da foma, foma, antracnose, então, isso também já veio acarretando, né, nessas mudanças fisiológicas, em aumento de etileno, no qual vai prejudicando mais à frente, né? A pressão, mesmo a pressão maior, Guilherme, mesmo com o manejo adequado, a pressão é tão grande que tem a gente uma dificuldade maior de manter os níveis de doença baixo. É isso aí, realmente, isso aconteceu lá em abril, e aí, e esse finalzinho de abril, esse começo de maio, já está dentro da normalidade, a temperatura começou a cair, e estuda a calma, o que você acha, Guilherme? Então, o que foi registrado, né? No mês de abril, as temperaturas, principalmente no terceiro descêndio, nos últimos dez dias, ela houve uma tendência de reduzir, ela reduziu um pouco a temperatura, né? A média geral ficou um pouco abaixo, ficou próximo abaixo, mas o último descêndio, ele caracterizou um pouco mais abaixo, né? Então, assim, o que está mostrando? Que a temperatura está reduzindo em volumes de chuva, a gente, aí eu ressalto, a nossa consultoria com o Marco Antônio, da Rural Crima, né? Recentemente, a cooperativa, ela fechou um contrato com o Marco Antônio, né? Então, os nossos cooperados, diariamente, eles estão recebendo alguns alertas meteorológicos, né? E algumas projeções futuras do que o que pode acontecer. É claro que pode mudar? Ah, pode mudar, né? A gente está falando de modelos matemáticos, né? Modelos meteorológicos. Então, o que que os modelos estão nos dizendo? Que vai ser um período, né? De seca controversa, úmido. Então, ele vai ser um período de seca, mas com uma umidade. Isso não quer dizer que essas chuvas serão frequentes, igual viemos dos últimos meses, mas que terá algumas pancadas de chuva, né? Então, se a gente analisar, para o momento que nós estamos, né? Alguns locais já iniciou a colheita, até tem um dado bacana que eu gostaria de compartilhar, que nós também analisamos a evapotranspiração total, potencial. Evapotranspiração potencial. E a marcação dela, geralmente, é a partir da primeira florada, né? Certo. Da maior florada, da florada de maior intensidade. Então, igual a gente já veio conversando, a florada foi em final de setembro, a gente começou a registrar a partir de outubro. E no mês de março, praticamente, os municípios já atingiram 700 milímetros de evapotranspiração potencial. Isso quer dizer que o fruto, ele já ataca a sua maturação fisiológica. É claro que eu estou falando de forma geral, mas nova resenha de maiores altitudes, cabo verde, maiores altitudes, ainda está faltando um pouquinho para chegar nessa evapotranspiração, tá? Então, assim, ainda tem temperatura, essa evapotranspiração, ela vai continuar, isso é normal, né? Então, em ponto fisiológico, já estamos praticamente aptos às colheitas, né? E isso é uma verdade que já se começou a colheita, né? Isso. Bateu com o que já está acontecendo. Do que está acontecendo. Então, assim, é um pouco da teoria, né? Trazendo ela, linkando com a prática. O que o Marcantonio está falando em relação... É laninho, é o ninho? O que essa tendência... Já está estabelecido isso? A gente já está vendo quem está, vamos dizer, assumindo o nosso clima aí? Não, Gui. Assim, ainda está tendo uma grande especulação, né? Então, é claro que a gente vê muito no mercado algumas empresas, alguns setores, falando aquilo que é mais polêmico, que vai dar mais cric. Isso é normal, né? Chama mais atenção. Chama atenção, né? Mas a gente já viu várias empresas falando, ó, vai ser uma laninha, vai ser um elninho acentuado, o elninho entrou, né? Mas o que nessa consultoria nossa com o Marco Antônio, o que está mostrando? Eu acho que, de forma resumida, é bom todos entenderem o que é uma laninha, o que é um elninho, né? Isso, explica para a gente. Mas, sim, de forma resumida, esse fenômeno é um fenômeno que analisa com sua maior tendência o oceano pacífico, né? O nível dele do oceano pacífico ali no equatorial, na próxima linha do Equador, né? O que é o elninho? O elninho é quando tem uma anomalia positiva, ou seja, quando o oceano pacífico está aumentando a sua temperatura. Entendi. E o que é a laninha? A laninha é quando está diminuindo a temperatura. Quando a laninha, ela está com uma... Quando o oceano está com uma anomalia negativa. Entendi. E o que é essa temperatura, né? Quando se tem laninha, então a água, ela começa a esquentar, vem os ventos alíseos, empurra essa água, tirando ela aqui da encosta da América do Sul, levando ela mais a oeste. Então, se ela leva a água quente para o oeste, a fria que está embaixo sobe e esfria a nossa encosta aqui. No que esfria essa encosta, o que nós vamos ter de chuva? São menos chuva na região centro e sul e maior chuva no norte e nordeste. O que é o elninho? O elninho é o aumento da temperatura do oceano, mas não tem esses ventos alíseos levando essa temperatura. Então, está esquentando, ele esquenta. No que esquenta, eu vou ter uma maior tendência de ter mais chuva no centro a centro-sul. Entendi. E aí a pergunta, respondendo a sua pergunta, e aí, vai ser elninho ou vai ser laninha? Hoje, o que está mostrando? Que o oceano está com uma anomalia de 0,25. Para me falar que é um elninho, essa anomalia tem que estar acima de 0,5. Então, está 0,25. Mas o que é uma verdade? É uma verdade que está aumentando a temperatura do oceano pacífico. Então, se está aumentando, pode ser que, de acordo com os modelos meteorológicos, eles estão mostrando que tem um aumento de temperatura. Podemos chegar em um elninho. Vai ser um elninho, um super elninho? Não, não sabemos. Pode ser que seja? Pode ser. Mas ainda, os sadários estão mostrando que está tendo um aumento de temperatura, mas depois está decaindo. entendi. Então, vai ter um elninho? Pode ser que sim. Está mostrando que pode chegar a um elninho, mas ainda não está. Ainda está nessa faixa de neutro com um pouquinho de anomalia de temperatura aumentando. Perfeito. então, o que isso vai trazer? Se de fato concretizar um elninho... Eu já estou querendo ir para dentro da fazenda já, sabe? O que vai refletir? Eu acho que a Nair falou muita teoria, mas é bom saber o que é um elninho, o que é um elninho. Foi perfeito. Então, se eu tenho a tendência de ter um elninho, então eu tenho essa tendência de aumentar a temperatura. Se eu aumento a temperatura e tenho melhores condições de chuva, eu vou ter um inverno um pouco mais úmido que pode acontecer essas chuvas. E por outro lado, a tendência de cair muita temperatura ela vai diminuindo. Então, é tendência. Aquela pergunta que o cafecutor quer ouvir. Vai giar? Então, assim, o que é de tendência? A tendência é que a temperatura não caia tanto. vai giar? Vai giar. Mas lá no sul, isso é fato que vai giar. Vai chegar um momento de uma temperatura mais baixa, que a nossa baixada vai giar. Mas vai chegar a ponto de atingir lavoura? Então, a gente está torcendo que não. Mas, assim, o que nos mostra esses radares meteorológicos? Que a tendência está um pouco menor. Para a gente saber se vai giar ou não com uma certeza um pouco melhor, aí é a janela de uma semana, sete dias. muito em cima. Aí vem o Marco Antônio de novo com a nossa consultoria diária nos falar. Mas as tendências são essas, Gui. E aí, professor? Vamos para dentro da fazenda. Então, quer dizer, se nós temos uma tendência de ter mais umidade, o cafeicultor deve tomar mais cuidado para não perder qualidade? Exatamente. O produtor, na verdade, ele tem que trabalhar muito mais perto da lavoura dele. observando todas as lavouras de forma uniforme sempre que possível e trazer o máximo de informação possível. Eu acho que essa oportunidade que o Cismet dá, que todo o trabalho da Cuxupé tem para poder fazer, informar dados meteorológicos e fazer previsões, tem que estar sempre num olho do produtor e o outro olho do produtor tem que estar dentro disso. Exatamente. Diariamente ficar a par da meteorologia e das possibilidades de chuva e também de olho na lavoura para aproveitar as oportunidades para fazer a colheita. Porque a gente pode ter, ter que parar a colheita por conta de chuva, isso vai aumentar grão caído no chão, nós podemos ter problemas de chuva enquanto a secagem do café vai acontecer lá na pós-colheita. e ele tem que estar preparado para isso. Eu falo nas minhas palestras, o produtor tem que ter um protocolo de urgência, um protocolo de chuva. Para começar ele tem que planejar e dentro do planejamento ele tem que saber o que fazer diante daquela situação. É isso? Isso. E a gente já tem algumas ideias. Café até três dias de colheita no terreiro. O que a gente faz? Café com 15% de umidade, que é um café que a gente já pode guardar por um tempo maior na tulha ou em big bag ou mesmo em saco para poder livrar terreiro, desocupar terreiro e não estar ali com aquele café enquanto está chovendo. Existem já formas da gente trabalhar que salva a maioria dos cafés no terreiro e adapta alguns cafés que acabaram de chegar para o processo de chuva. E ele pode passar por esse período de chuva de forma mais ilesa do que provavelmente ele passa hoje em dia. Então, e tem isso muito bem treinado com seus terreireiros, com o pessoal que trabalha no terreiro, com o pessoal que está colhendo também. Quais são as ações que tem que fazer? Porque se vai acontecer, então vamos ter que estar preparados para isso. Perfeito, professor. E aí que eu queria chamar um assunto que sempre, por ter sido extensionista, sabe, Guilherme, ter trabalhado muito perto do produtor, não existe milagre, não é, professor? Não tem um produto que você vai lá e joga, transforma tudo. Não existe isso. Quer dizer, o que existe é conhecimento, prática, capricho, dedicação, não é, professor? Em toda a cafeicultura, o que a gente tem são técnicas de manejos diferentes. Acho que a gente não tem um adubo que resolve todo o problema, a gente não tem um produto que resolve todo o problema de doença, é sempre ter um manejo, um consórcio de ações que vão chegar, vão culminar numa coisa assim mais econômica, mais barata e mais efetiva para o controle. A mesma coisa a gente aplica na pós-colheita e nos cuidados com chuva e com o café que está chegando. O produto, alguns produtos que o pessoal usa para evitar fermentação no terreiro, eles têm ação? Tem, tem ação e tem também problemas, dependendo do produto que usar, também tem problemas. É uma saída que resolve 100% do problema de umidade e de fermentação indesejável no terreiro? Não, nenhum deles resolve plenamente esse problema, mas ameniza e com um conjunto de outras práticas ele consegue sair com café sem problema de fermentação. Então, aí para isso, né Guilherme, ele tem que ter a ajuda de um profissional, ele tem que buscar seu técnico de confiança, o pessoal que está aí na área da Cuxu Pé que tem esse trabalho que é feito aí, coordenado pelo Mário Ferraz, muita gente sabendo orientar bem o produtor, porque não dá para ir jogando qualquer coisa no grão, né professor? nem em toda hora, tá? Existem os momentos certos de fazer esse tipo de aplicação e para alguns cafés isso é importante, para outros a gente não deve usar e tem produtos também que não tem tanto efeito, tá? Então, é sim, precisa ter informação direita e saber aplicar na hora certa. Quer complementar, Guilherme? É isso aí mesmo, Ogui, e novamente ressaltando o trabalho do Departamento de Desenvolvimento Técnico da cooperativa, isso é muito importante, o cooperado está ligado àquilo que a cooperativa está levando até ele. A gente está numa sequência agora de dias do conhecimento, inclusive eu vi sua participação em vários deles, né? E esses dias do conhecimento, uma das palestras é qualidade de café. Então, é isso que a gente sempre fala, né? A gente precisa ter produção, precisa ter volume para pagar as contas, isso é fundamental, mas a qualidade do café nos traz melhores condições, nos traz condições de desenvolver mais tanto dentro do meu sistema produtivo quanto no desenvolvimento de família também, né? Com certeza. Então, a qualidade ela é muito importante e depois eu acho que a gente vai falar um pouco mais sobre esse tema de cafés de qualidade, né? Quais são os cafés que estão entrando? É o nosso próximo. É o próximo ponto, mas está aumentando muito os cafés de qualidade e o pessoal está visualizando esse segmento de cafés especiais. Isso é muito importante e a cooperativa tem toda uma estrutura, a estrutura dos seus agrônomos, da assistência técnica, dos técnicos e também da SMC, que a SMC ela é uma especialista em cafés especiais. então, se o produtor tiver com alguma dúvida, alguma dificuldade, que nos procure alguma unidade da Cochupé. Perfeito, muito bom, Guilherme. Foi dado o recado aí que tem muita informação à disposição, faça o produtor querer. Professor, é muito bacana ver esse processo acontecer, né? Nós que somos um pouquinho, você ainda é bem mais novo que eu, mas eu vejo o Guilherme vindo aí, essa moçada que está vindo com muito conhecimento, a gente viu o que aconteceu com o café brasileiro. Conta um pouquinho dessa história, conta um pouquinho, você tem uma grande participação nisso também, essa revolução, cafés de origem, café especial, fala um pouco para a gente. A gente tem acompanhado o concurso de qualidade desde o começo, acho que isso eu posso dizer, que enquanto na graduação de agronomia, eu fui um dos primeiros a organizar o concurso do Estado de Minas e na época o que tinha era o concurso da ILE, que premiava a qualidade, e aí o Estado de Minas fez o concurso de qualidade dos cafés do Estado de Minas, que hoje ainda é o maior concurso do país hoje, em termos de volume de amostra e participação de produtores e cidades. E ele começou... Esse é o concurso da Emater. Da Emater, é. Aí, professor, eu vou ter que puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, eu participei também junto com o Silvio Leite, o doutor Marcelo Vieira, do Projeto Gourmet, o Projeto Café Gourmet. Então, vai para você ver, Guilherme, como é que a gente está meio velho. Isso aí foi lá em 2000 e aí a gente olha como que está hoje, não é, professor? Então, o concurso puxou essa questão da qualidade, mas evoluiu de uma forma, então, isso foi um ponto importante, mas a qualidade evoluiu de uma forma que está muito maior do que simplesmente a questão da análise sensorial e o café ter ponto e o café ter uma percepção sensorial, chocolate, frutados, etc. produzir café especial virou uma prática para o produtor onde precisa ter mais cuidado, precisa ter mais zelo e é um processo bem mais complexo de você obter esse tipo de café. Nisso, ele precisa de mais informações, ele precisa de mais contato com a lavoura, com os procedimentos, protocolos melhores de processo e de secagem e traz para o produtor, vamos falar assim, como a certificação trouxe um caminho, um trabalho mais próximo, mais tecnificado e aí busca a questão das consultorias, das orientações, isso ajuda muito e isso trouxe uma qualidade para o produtor muito grande e quando ele pega esse café especial para vender, ou mesmo para provar, ou mesmo para tomar em casa, isso traz uma satisfação para ele muito melhor do que aquele que ele tinha quando vendia o volume. Então, isso traz um crescimento para os produtores muito grande. Isso aí você está falando e vem a imagem do produtor, eu fui na casa dele, ele me deu um pacote do café que ele fez e ele falou, eu fiz aqui um processo, nós vamos falar desse processo daqui a pouco, e ele na maior alegria, eu fui vendo pela internet, fui acompanhando alguns professores, quer dizer, isso aí deu muito, deu um novo horizonte para os cafeicultores brasileiros, não é, professor? E que vai trazer consequências muito interessantes, porque a gente teve sempre problema de sucessão dentro da propriedade, então, o filho não querendo trabalhar, uma falta de satisfação, uma falta de visão de futuro, e quando ele vê um café agregado, a qualidade, tudo que isso traz, fixa ali o filho do produtor no campo, traz os produtores, que de alguma forma evadiram, que não quiseram mais produzir, de volta à fazenda, de volta aos trabalhos, então, é muito mais grandioso e mais complexo essa questão da qualidade. E muitas oportunidades, não é, professor? Muito maiores. Muito bom. E agora, eu queria puxar um pouquinho, eu não podia perder a oportunidade de estar com o professor Leandro e falar um pouquinho de tecnologia de pós-coleto, mas eu quero falar, é óbvio, o nosso tempo parece que não, mas está rodando muito, porque é muito assunto importante, interessante, eu queria que o senhor falasse com bastante liberdade, fala um pouquinho de métodos para a gente, vamos focar aqui agora na região do sul de Minas, quais são os principais métodos de preparo, via úmida, então, esses dias, eu vi um produtor questionando o outro, mas será que vai valer a pena despoupar café esse ano, sabe, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho de métodos disponíveis hoje. Bom, então vamos lá, cafeicultor, visto tudo isso que nós trabalhamos aqui, todas as informações que o Guilherme trouxe, vamos entender que nós temos um problema de chuva, e eu já falei há pouco que a gente precisa ter mais informações sobre a lavoura, e nesse ponto eu estou dizendo maturação dos frutos, maturação das lavouras, como que ela está acontecendo, como que ela está evoluindo, nós precisamos aproveitar muito aquela janela ali de maturação, onde o pico de maturação está mais alto, tá, nós vamos ver a janela total nossa de pós-colheita diminuir, né, então nós vamos começar com o café um pouco mais cedo, mas provavelmente nós vamos terminar muito mais cedo a colheita, e vamos ter entraves de possíveis chuvas que podem acontecer que vai atrapalhar tanto a colheita quanto a própria secagem após colheita desse café, então assim, treinar muito bem os terreireiros e quem está manejando o café para procedimentos de chuva, tá, e ficar preparado para isso, no momento em que você está entrando corretamente com a maturação ideal do café, é, mesmo assim, essa umidade que ele está vindo, essa pressão de micro-organismo que está vindo, principalmente de fungos que está vindo, para a pós-colheita pode trazer fermentações indesejáveis ali, então a gente tem que começar a cuidar do momento da colheita até o preparo do café, né, na lavagem inicial ali, tentar encurtar o mais rápido possível, né, fazer esses procedimentos para evitar a fermentação indesejada, lavar o café, fazer as separações adequadas e passar para a secagem, como é uma secagem que pode ter um interpere, pode ter uma chuva, o mais, o mais correto, apesar da qualidade, a gente tentar acelerar ao máximo essa secagem, talvez essas, as técnicas de fazer café cereja descascado esse ano, possam ser mais interessantes, por conta que ele é mais rápido, por conta que se chover, ele não, traz menos problemas, não descarta o problema de, perda de qualidade, porque tomou chuva, mas é menor, você ocupa menos volume no terreiro, ele vai secar mais rápido, então talvez seja interessante a gente pensar isso como um método para sair dessa época desse ano, e, mas mesmo assim, café natural sempre tem aquele agregação diferenciada de valor, acho que é importante a gente pensar nele, mas se de olho lá, né, nas previsões que a gente tem, ter uma janela sem chuva, acho que a gente pode optar por essa, por esse, por esse trabalho, lembrando que nos primeiros dias a gente pode ter as fermentações indesejáveis e trabalhar algum produto ou constantemente revirar esse café no terreiro, para que a gente promova uma secagem, enxugar esse café muito rápido e não perder esse tipo de qualidade. eu queria aproveitar e levantar essa bola para você, professor, por que que fermenta? Por que que pode dar errado? Manda essa dica para o cafeicultor para ele ficar atento. Ah, vamos separar, né, porque hoje a gente está muito em moda a questão da fermentação, mas a fermentação que a gente induz, que a gente controla, né, essa fermentação desejável traz qualidade. O problema é aquela que a gente não controla, que é feita por fungos principalmente, onde você tem um ambiente ali quente, úmido, e você começa a ter bolor nos frutos e começa a prejudicar a qualidade do café nesse ponto. Essa fermentação indesejável, essa fermentação ruim traz grãos ardidos e compromete a qualidade da bebida. Ela vem principalmente por essa pressão, que esse ano vai ser bastante forte, e nos primeiros momentos da secagem, onde a gente tem um ambiente muito úmido e favorável ao crescimento de fungo. Tem o mel do café, que é rico em açúcar, e aí é um prato cheio para fungo desenvolver, e ele desenvolve em poucas horas você já tem o fungo tipo uma explosão? É, nessas primeiras horas, tá, dia, você pode ter. A gente sempre aconselha camadas muito finas no início, né, para poder secar bastante, enxugar bastante, fiquem atentos à questão de água no terreiro, então quanto melhor vocês regularem os lavadores, os descascadores, usar descascador sem água, que leve o mínimo possível de umidade para o terreiro, a gente evita muito isso. E se chegar a umidade, que trabalhe com camadas finas, bastante finas no começo, enxugando o mais rápido possível para evitar contaminação. Se choveu, contaminou, embolorou, aí talvez aquelas ideias de amônia quaternária, depois eu acho que talvez caos e talvez o cloro, hipoclorito de sódio, a gente pode usar? Pode usar, mas ele diminui a qualidade de bebida, o cloro nesse processo. Mas para salvar um café, ele vem até acalhar. O cao a gente não costuma falar muito, porque depois no secador ou mesmo o descascamento na máquina, ele prejudica a máquina e principalmente o ambiente que a pessoa está trabalhando. Quem tem pele sensível fica irritado, isso irrita também a respiratória da pessoa. Então isso pode trazer até mais mal do que bem. Mas uma amônia quaternária pode ajudar nesse processo. Então nesses cafés já teve problema, já contaminou, isso pode ajudar. Perfeito. E aí eu pergunto para você, um ano difícil como esse, o cafeicultor já chamou a atenção que ele deve estar atento no ponto de maturação ideal e depois ele no preparo ele tem que ter um pouquinho mais de cuidado do que no ano seco. Na pós-coleta? No pós-coleta. No pós-coleta muito, muito mais. Muito mais. Vamos lembrar que nossa janela está bem curta. Certo? Logo, nós vamos ter um início de café mais verde, depois um café mais maduro. O café mais maduro ele tem uma formação de casca muito melhor, então a pressão de micro-organismo não é tão grande nele. Mas depois vai começar a vir os cafés mais boia, cafés com mais fungo, cafés que secaram no pé. espero que o problema de foma ou mesmo de seca de ponteiro não aconteça, mas pode vir a acontecer por conta da temperatura se abaixar e se a umidade aumentar e aí a gente vai ter muito café seco chegando, muito café boia chegando com uma qualidade muito prejudicada. Pode variar. Pode variar. Isso. Então, a uniformização dos lotes na pós-coleta acho que é uma coisa importante de pensar. Uniformizar no que sentido? Lave para tirar o boia. Separe esse café. Use peneirão para poder separar o grão seco que é o boinha do passa que o passa pode ainda não estar contaminado com essa fermentação negativa que pode ter acontecido no pé. Então, você pode salvar um café boia separando o passa do boinha. Perfeito. E aí, você tem mais um lote de café especial. certo? E aí, num descascamento, você consegue separar o verde que teria um problema também. Sabendo processar muito bem esse verde, secar muito bem esse verde, você ainda salva também mais uma partilha de café que vai ser importante esse ano porque nessas condições todo lote de café que a gente consiga algum diferencial de preço vai ser importante. Eu acho que fica um recado do cafeicultor. Conhecer, separar, conhecer, saber quem pode misturar com o que. Não é isso? Exatamente. Porque se der uma bobeada, aí pode estar colocando um café que não vai melhorar o outro, né, professor? Exatamente. E só acontece o contrário, vai só piorar, né? E é muito atento, a gente sempre só junta lotes de dois dias de colheita, né? Isso é o principal para ter um lote de café de qualidade. mas lá no final, quando você tem um secador, né? É a prática de provar o café de cada secagem, né? Quem tem secador, mas quem faz num terreiro suspenso ou num terreiro pavimentado, que prove todo o seu café que termina o processo de secagem, porque aí a gente vai estar identificando aqueles que tiveram um problema, certo? Aqueles que estão estourando xícara ou aqueles que deram qualidade de bebida ou deram qualidade média de bebida, aí você vai destinar direito lá na Tulia para que lugar que vai estar acontecendo. Nós não podemos nunca pegar um café de qualidade, misturar com um café pior, que aí a gente vai perder qualidade naquele que a gente já tinha agregado valor. E a gente traz toda a média de pontuação da nossa fazenda para baixo. Entendido, perfeito, muito claro. E aí, professor, eu queria puxar um pouquinho para o Guilherme um pouquinho dessa história em relação à qualidade. Então, teoricamente, um ano que tiver mais possibilidade de chuva, você, teoricamente, tem uma possibilidade menor de fazer mais café bom ou o contrário. Mais chuva pode prejudicar a qualidade geral da safra. É, Gui, isso é uma tendência. É claro que o manejo, é igual o professor Leandro comentou, o manejo vai influenciar no resultado final, né? Então, o que a gente tem de tendência? Observando alguns dados, né? É, 2021, 2022, o período de seca, ele foi bem distinto, porque foi 36 meses de laninha, né? O que a laninha traz? Ela traz a chuva mais para a região, igual a gente comentou, mais para o norte, nordeste, e o centro-sul com menos chuva. Então, no período de seca, é um período mais seco, né? Que favoreceu a qualidade. Mais seco, então isso favoreceu a qualidade. Então, nos últimos três anos, nós observamos que teve bons cafés entrando, né? De forma geral. Aí, voltando um pouco, né? Em 2019, em 2019, nós tivemos uma história um pouco parecida desse ano, né? Que também tinha uma caracterização um pouco de alninho, né? Choveu bem até abril. Choveu, então a gente teve um janeiro, fevereiro, março, abril de 2019 com umidade, né? Choveu bastante. Então, isso prejudicou alguns fatores quando se relaciona à qualidade. É claro que de lá para cá, muita tecnologia melhorou, muito conhecimento melhorou, muito investimento. Muito investimento, foi muito interessante a fala das gerações né? As gerações estão procurando também mais conhecimento, estão procurando estar presente em cada momento da produção, né? Hoje nós vemos muitas famílias, né? Dedicando ainda mais numa cafeicultura e numa cafeicultura de qualidade, né? Então, a gente tem os cafés produzidos por elas, né? Que é muito interessante. Então, assim, essa visão de qualidade mudou nos últimos anos. Então, quer dizer o quê? 2019 foi um ano úmido. A qualidade do café foi um pouco pior. Esse ano está uma projeção do ano úmido. Mas, o que a gente tem diferencial? Tem tudo isso. Então, essa conversa hoje é muito importante para o cafecutor. Para ele, não que a gente esteja falando do sucesso, mas mostrando alguns caminhos que ele pode fazer para buscar esse sucesso. Exatamente. É mesmo que tenha uma maior possibilidade de não atingir tanto café bom, se ele estiver mais atento, se ele estiver preparado para aquilo, quer dizer, vai diminuir o risco dele, vai ter coisa que não tem como fazer, De repente, o café caiu no chão, né, professor? Vai ter coisa que não tem, mas vai ter coisa que está na mão dele, né? Tomou uma chuva, exatamente, mas é o que o Guilherme falou, 2019, em termos de chuva, está muito parecido com esse ano, então nós vamos ter o mesmo resposta de qualidade de 2019? Não, 2019 foi há bastante tempo, a gente já teve muita capacitação, muito emprego de tecnologia na pós-colheita, então nós estamos em uma situação diferente do que aquele ano, climaticamente igual, mas acho que nós estamos mais preparados para fazer qualidade, porque nós fizemos as qualidades por esse tempo todo, então o produtor aprendeu a fazer isso, acho que a gente está mais apto a enfrentar um momento difícil de clima, mas não devemos nunca, sempre baixar a guarda, vamos tomar cuidado, lotes ali que tem, xícara estourando, pode acontecer muito esse ano, e aí você joga esse lote lá naquele lote de café especial, pronto. O professor, o senhor falou, passou um filme na minha cabeça, isso é um reflexo em todo esse trabalho da busca do especial, melhorar a qualidade média geral, melhorar, isso aí passou o filme inteirinho na minha cabeça, vai refletir, vai refletir no todo, hoje, todo esse conhecimento, todo esse preparo, todo esse investimento, pensando em especial, pode refletir. Exatamente, o café especial ensina a gente a fazer procedimentos adequados, e aí a gente acaba trazendo isso até para que as lavouras a gente não acha que é especial. Trazer uma informação interessante que condiz muito a esse ponto, o ano de 2022, nós tivemos mais de 90% de cafés bons, RA1, RA2, que entrou dos nossos cooperados, e o programa especialíssimo, que é o programa de qualidade de cafés especiais da Cochupé, no qual o cooperado ele agrega um valor por sacas na hora de vender esse café, e no final ainda ele concorre a uma premiação, em números, o ano de 2022 fechou com mais de 86 mil sacos especial, somando mais de 1.200 cooperados, então esse é um número fantástico, que veio só crescendo dos últimos anos, então a busca, a procura, o conhecimento na linha de cafés especiais está muito grande, né? É isso aí, gente, parece que não, mas nós já estamos há mais de uma hora aí e eu vou ter que ir para algumas perguntas para a gente amarrar, se deixar para a nossa conta não para de falar não, não é, Bambu? Não, quando a gente fala daquilo que gosta, e eu vou falar aqui algumas perguntas, o pessoal mandou um abraço para você, aqui o Leandro Carvalho, que foi seu aluno, participou do grupo de estudo do IEF Campos de Machado, ele hoje trabalha fazendo na região de Amparo, e ele está preocupado com chuva, né? Sabendo que pode haver muita chuva, ele manda uma pergunta, se seria interessante de alguma forma usar ou algum maturador, ou algum produto para retardar a maturação, ele pergunta um pouco disso para o professor. O planejamento é algo importante, a gente começa a planejar pós-colheita, na verdade, no outubro, novembro, a gente já começa a planejar se nós temos equipamento adequado, se está tudo certo, se nós temos que comprar mais lavador, fazer mais área, o secador, porque senão não dá tempo de instalar, até a próxima colheita, então o planejamento começa muito antes do que a gente pensa, mas meses antes da colheita, a gente já começa a ter uma ideia do procedimento. Se a gente sabe da nossa janela de maturação, e a gente sabe da dificuldade de estar colhendo aquele volume de café dentro dessa janela, a gente precisa ampliar ela. Uma forma é trabalhar a genética da fazenda, você colocar pelo menos 20% a 30% da área com precoce, 20% a 30% da área com tardio, para poder ampliar a janela, e uma outra forma é usar maturadores. Então, se você não tem essa condição genética, vamos fazer uma escolha daquelas áreas que não tem aquele histórico de qualidade, que não é aquelas lavouras campeãs de concurso, que sempre batem em pontuações altas, porque elas estão em uma condição muito favorável para a produção de qualidade, vamos pegar aquelas lavouras que têm uma qualidade média para boa e vamos trabalhar a aplicação de maturadores ou que fazem um efeito contrário para atrasar a colheita, para que a gente amplie a janela. Perfeito. Então, acho importante usar como técnica de abrir a janela, já que sua genética não propicia. Perfeito. Então, quer dizer, o uso dessas tecnologias na véspera da colheita também pode entrar muito bem numa condição de aumentar o café de qualidade. Exatamente. Muito bom. tem muitas perguntas aqui, mas muita coisa nós já falamos. O Jorge Moraes Carvalho Dias, que é gerente da fazenda Bela Vista da Grama em São Sebastião da Grama e também da fazenda São Pedro em Herceburgo, ele pergunta o que nós acabamos de discutir agora em relação se tem muita previsão da chuva na colheita e isso pode influenciar a qualidade média. Então, nós acabamos. Eu aproveito para mandar um abraço ao Jorginho e agradecer por ele ter colaborado também com Pergunta Para A Gente. Eu vou mandar uma pergunta aqui do Tadeu Sequalini lá de Monte Belo do sítio Ferradura e Coatiz e ele está observando que muitos chumbões que ele chamou aqui estão secando mais rápido enquanto que a florada que para ele foi a principal está muito verde e as plantas estão muito enfolhadas. Isso aí pode atrasar a colheita? Secando esse chumbão o que ficou verde com essa boa condição para a planta pode atrasar? Tem alguma coisa que possa ser feita? Esse efeito do chumbão ele é bem característico dessas plantas que ficaram muito tempo em estresse num estresse num sistema de sombra que está chovendo está um tempo nublado e de repente com os primeiros com o primeiro sol ali o chumbão não está pronto ainda mas ele começa um processo de madurar e acaba que ele passa e até cai agora é típico dessa dessa condição de chuva muito intensa mesmo força um crescimento que ele não está pronto para fazer ainda e uma falta de nutrientes para poder fazer um enchimento adequado quer dizer o produtor vai ter que andar na lavoura para saber que está na hora de colher né professor ele vai ter que ficar atento não vai dar para pegar numa ponta e sair na outra não a gente gosta muito de fazer mapeamento nas lavouras para ir lá berriçando cinco plantas por talhão para a gente ver a real condição da maturação e da porcentagem e traçar uma estratégia de colheita acho que isso vai ser importantíssimo esse ano perfeito certo você saber exatamente quem são aquelas lavouras que estão prontas as que não estão e fazer uma sequência de colheita para pegar sempre o café quando está no ponto maior de maturação então isso é ficar de olho em cada lavoura é isso aí ficou uma dica bem bacana para você cafeicultor esse ano diante de tudo isso a importância de ir lá na lavoura antes de colher ver realmente seu estado que muitas vezes por ter sido muito bom para vegetar e você já falou isso né Guilherme tem café ali no meio daqui é barrado exato e ele só vai ver depois que tirar e ele vai estar verde é isso aí professor ficou essa dica aí bacana para vocês e eu vou fazer uma última pergunta quem mandou para mim foi o Zé Roberto e a Denise eles trabalham na fazenda Mantissa e Subazio no município de Campestre em nossa região teve um aumento de 400 milímetros de chuva entre dezembro a março eles acompanham inclusive acho que eles fornecem dados para o Cismet também então ele está muito preocupado com esse aumento de chuva e que era visível encharcamento do solo durante essa época de dezembro a março nesse momento de granação como o cafeíro lidou com essa falta de oxigênio no solo aí ele quer saber da planta e além disso apareceram algumas deficiências de nutrientes de ferro alguma coisa assim isso influenciará na renda desse café professor então a pergunta ficou dividida o que você acha a planta sofreu muito com isso e se vai influenciar na renda de fato teve um volume de chuva muito expressivo então foi um volume de água muito grande em um pequeno período de tempo então como a gente veio conversando o armazenamento de água nesse solo subiu ele ficou praticamente grandes períodos a 100% parte dessa água do excesso dessa água ela vai lixiviar aí vem um pouco da pergunta que ele fez então a água vai lixiviar por consequência ela pode estar levando alguns elementos nutricionais ou não deixar alguns ser absorvidos ou não deixar alguns ser absorvidos e aquilo que não é estifiado ela escorre pela superfície do solo e ali ela vai infiltrar em algum outro local ou ela vai achar um curso de água que vai se depositar e vai seguir seu caminho no seu ciclo então de fato isso aconteceu então houve um alto encharcamento e esse encharcamento ele vai reduzir a oxigenação do solo e por consequência ele vai atingir ele vai trazer um estresse para a planta e o estresse ele vai ativar algumas rotas metabólicas outras vai paralisar e vem muito aquilo que a gente veio conversando ativou rota metabólica ele pode estar abaixando alguns hormônios e aumentando alguns outros e a tendência desse tipo de estresse é você ter um aumento de etileno que é um estresse você vai abaixar alguns hormônios e o etileno ele vai ser produzido que vai comprometer um pouco um pouco mais entrando nessas ah o chumbão passou mas de forma geral a gente teve boas condições para o desenvolvimento do fruto então teve bons enchimentos é claro que o nutricional vai ser muito importante mas de enchimento nós acreditamos que não não teve um comprometimento e aí professor pode interferir na renda no tamanho do grão peneira fala um pouco o que nós podemos esperar da renda do café para essa próxima sábado quanto a renda com certeza a questão do enchimento do grão passa também pela questão da qualidade encher o grão o grão se formar como uma uma semente vai acontecer mas pode não acontecer com a quantidade de carboidrato que você precisa de proteína que você precisa de lipídio que você precisa para ter uma qualidade sensorial muito interessante então ele pode acumular mas acumular menos lipídio acumular menos açúcares e aí você tem café mas um café que não vai conseguir ter o potencial de qualidade olha só então isso pode acontecer certo ou mesmo nem formar direito porque ele não tem condição suficiente para ter carboidrato suficiente para formar todo o tecido das plantas então ele acaba que vira um grão xoxo e vai perder renda no caso porque vai perder massa e não vai conseguir aquela conversão que o produtor faz de quantos litros por saco o rendimento vai cair bastante e aí num tempo favorável isso muda muito e aí a gente ainda atinge qualidade mas é a questão do ferro que ele fez a pergunta o solo voltando a umidade correta o ferro volta não é um problema vamos ter que fazer uma adubação com o ferro mas eu acho que acende uma luz para o produtor que acho que é importante está certo que choveu muito e alguns solos a capacidade de infiltração de alguns solos é comprometida pela sua própria formação mas tem que ver se não é um problema da formação do solo ou de compactação do solo pode ser um pode ser um indicador que a pessoa vai ter que trabalhar que às vezes uma pressão muito grande de equipamentos pode ter levado a uma compactação que ele não viu e agora ele está vendo um encharcamento que podia não estar acontecendo é isso aí pode ser uma dica de fazer uma correção para encerrar antes de pedir os comentários finais você me chamou atenção Guilherme quando você fala de 19 que foi um preço de chuva 20 foi uma safra muito boa será que nós podemos tentar fazer essa correlação podemos ficar otimista para 24 o Gui isso é uma verdade visualizando em campo hoje a gente observa que o vegetativo está muito favorável então as chuvas iniciaram em agosto mas vamos contar a partir de setembro então a gente teve setembro outubro novembro dezembro janeiro fevereiro março abril com umidade no solo e uma temperatura boa favorável ao desenvolvimento então foi vários meses para crescimento vegetativo e o que é minha produção do próximo ano é a quantidade de nós que eu produzi a quantidade de folha que eu produzi e a quantidade de gemas então a gente entrou no momento agora de diferenciação de gemas então eu acredito que a partir dessas condições foram muito favoráveis para o vegetativo eu acho que a história pode repetir então condições nós temos e por tendência de ser um el ninho que nem a gente falou de um período de seca mais úmido uma outra consequência também vai ser uma antecipação das chuvas ali no final de inverno início de primavera então a tendência que essas chuvas também antecipe e isso pode ser favorável para o próximo ciclo agrícola é isso aí e aí a gente pode ficar um pouco mais otimista a recuperar um pouco das perdas dos últimos anos né professor exatamente foi muito grande com todas essas dicas e pensando em todo esse cenário futuro o produtor nunca pode se desligar da lavoura e do manejo que ele tem que fazer mas acho que agora tem que abrir o olho porque tem uma potencialidade muito grande até para a qualidade para o ano que vem já começar a planejar isso desde agora vamos monitorar a nossa pós-colheita esse ano vamos ver como que ela está procedendo porque ano que vem ela vai ter que ser melhor do que desse ano e o manejo tem que ser melhor também agora a partir de setembro para a gente garantir tudo isso no próximo ano não pode desligar nunca mas acho que nessa oportunidade é de exatamente perfeito gente a conversa está boa demais eu vou pedir para você Guilherme deixar suas considerações finais mais uma vez te agradeço agradeço a Cocho Pé que está sempre apoiando essa nossa iniciativa de compartilhar conhecimento e está sempre possibilitando a gente ter pessoas iguais a você ao Mário todos que vêm aqui nos ajudar muito a divulgar a tecnologia para o cafeicultor muito obrigado e suas palavras finais Guilherme Gui professor Leandro para a gente é uma satisfação estar aqui e é algo muito importante quanto cooperativa em estar desenvolvendo trazendo informação aos nossos produtores mas também a todos os produtores aos produtores aos nossos os cafeicultores aos nossos cooperados e dizer que nesse momento de novas gerações uma plataforma como essa esse modelo de mídia isso é muito importante para levar uma informação e atingir uma alta escala eu acho que isso é muito importante para o nosso negócio levar uma informação uma informação que seja eficiência uma informação que seja palatável e principalmente que seja uma informação possível de realizar no campo e eu acho que é isso que a gente procura como sucesso nosso negócio que essa informação esse conhecimento ele seja aproveitado e que traga sucesso para o nosso negócio então novamente obrigado pelo convite permanecemos à disposição e é um prazer estar aqui com vocês pode ter certeza que logo nós vamos te chamar de novo professor você sabe há muito tempo que eu queria ter esse bate-papo com você a gente gravar alguma coisa já há um bom tempo e agora conseguimos fiquei muito satisfeito com a sua presença fiquei muito satisfeito com esse conhecimento que o senhor nos compartilhou mais uma vez obrigado por estar junto com a gente e estar repartindo um pouco desse conhecimento com todos nós eu que agradeço o Gui e a todos os produtores ouvintes aí do podcast o Guilherme sempre a gente trabalha junto em projetos mas é sempre um ganho conversar com esse pessoal da Cuxu Pé é sempre um ganho trabalhar com esses produtores com tua experiência eu agradeço demais a oportunidade venho sempre que for preciso e o nosso Instituto Federal Sul de Minas está lá de braços abertos com oportunidades para o produtor também oportunidades de inovação de tecnologia e que a gente está disposto para poder compartilhar com o produtor opa muito obrigado mais uma vez e agradeço você Café Cultura que nos acompanhou em mais esse podcast e continue nos acompanhando que vem novidade por aí e vem logo um grande abraço boa colheta para todos vocês que sejam felizes que sejam eficientes e que alcance a melhor qualidade possível até a próxima a próxima